Fala galera, aqui é o Sean e hoje, olha só, estamos aqui com um novo react do nosso querido Danael Fernandes pra falar de um assunto um pouco complexo. Primeiramente, antes de mais nada, quero dizer que tá tendo obra aqui lá da minha casa, então se tiver barulho de serra e uma bateção infernal, a culpa não é minha. Infelizmente é uma situação que foge do meu controle, né? Aparentemente, resolveram construir a porra de um edifício aqui do lado e pau no meu cu. Acontece. Mas enfim, pessoal. Scooby-Doo é uma série bastante antiga com diversas repaginadas e histórias ao longo dos anos, né? Várias reboots, ideias novas, coisas diferentes, estilos diferentes, narrativa, pra contar suas histórias. Creio eu que muitos de vocês já viram, pelo menos alguma história ou outra, né? Eu cresci sentindo diversas, eu devo ter visto quase todas na minha vida, um ou outro que eu não acompanhei, mas de forma geral, sempre curti a parada, sempre foi interessante legal, divertido pra mim. Só que aí, né, recentemente tivemos aí a estreia de uma das maiores aberrações que um ser humano já botou no mundo em forma de arte, que é aquela porra da série da Velma, né? Um derivado de Scooby-Doo. Como é que contar, se eu não me engano, a origem desses personagens ou coisas do tipo? Enfim, contar histórias de origem, personagens assim, meio algo manjado, nada muito novo, eu não teria um problema. Só que essa porra dessa obra foi lá e falou Vou ser escrota ao extremo e valeu, porque sim, e foda-se, né? Porque, infelizmente, gringo é meio burro em diversos assuntos, a gente sabe disso, né? Mas, em relação à animação, os caras é 8 ou 80. Ou eles acham que é full e exclusivo pra criança e acabou. Como ousas gostar de desenho sendo um adulto? Isso é um crime. Ou a outra vertente, onde você só consegue fazer uma animação focada pra adulto, mais de 18, com sangue, violência extrema, palavrão e conteúdo sexual. Porque assim, foda-se, não tem um meio termo, não tem algo mais focado ali com uma faixa etária que pega um jovem adulto ou pega mesmo todas as idades, sabe? Tem que ser ou extremamente bobinho feito pra criança, ou mais 18 e foda-se. E não seria diferente agora com essa adaptação. Seguindo nesse caminho, né, de fazer um monte de palavreado chulo pra tentar forçar o humor nessa merda. Mas, pelo que foi mostrado, foi patético e completamente perturbado das ideias, né? Tentando se escolar naquela merda de politicamente incorreto. Ah, cara, patético, velho, patético. Mas, enfim, foi o tipo de obra que eu não sei nem que público algo virou, né? Porque ele conseguiu desagradar todo mundo, né? Meus parabéns por isso, inclusive, né? Porque por uma série que chega a fazer piada xingando seus espectadores, pra mim, no mínimo, no mínimo, não deveria perder seu tempo vendo uma porra dessa. Convenhamos, né? Mas, enfim, eu não preciso ficar me estendendo aqui falando e falando e falando e vendo as coisas que já devem ter visto em diversos outros canais aí. Todo mundo sabe porque é uma merda colossal, beleza? Mas o react da vez, do nosso querido Daniel Fernandes, é ele falando um pouco sobre esta bomba, né? Vamos ver qual que é o lado dele, qual que é a opinião dele em relação a isso. Será que ele gostou de alguma coisa? Acho difícil, né? Mas, enfim, antes de iniciarmos o react aqui, aquele recado de sempre, né, pessoal? Se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí tanto que vocês acharam dessa aberração em forma de desenho, como também do react no vídeo do Daniel. Você concorda com os contos da gente, enfim, comente aí. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, bora pro react. Falando sobre como o Velma é uma atrocidade do Daniel Fernandes. Vou deixar o like e bora lá. 3, 2, 1, go! YouTube, vamos falar sobre Velma, porque eu aparentemente tenho muitos problemas internos com ódio a mim mesmo e eu tenho que resolver isso na terapia. Isso é verdade, né? Ainda mentiu. Todo mundo tem, inclusive, e recomendo a cada um que faça, porque é muito importante a cada um. Mesmo pras pessoas que se consideram bem, todo mundo precisa, isso é importante. É complicado, né, cara? Ele não tá errado. Só do pouco que eu vi, né, seja de vídeo ou seja de coisas soltas no Twitter, já me afastou completamente a vontade de ver uma desgraça dessa. Tipo de coisa que você não precisa ver inteiro pra saber que é uma merda. Só se você quiser se torturar, aí você pode ver a vontade, né, se você tiver afim. Ou você for um imbecil e prometer algo do tipo ler o mangá inteiro e toque o Revengers até o final, que você não é obrigado a ver uma merda dessa, tá ligado? Só se você se odiar bastante, na verdade, né? Tá bem claro o ângulo pelo qual eu tô chegando nessa série. Eu vi até o quarto episódio e eu nunca mais vou ver nenhum episódio dessa série. Caralho, conseguimos chegar a quatro episódios disso. Eu acho que eu não conseguiria passar nem foda do primeiro, véi. Tem muita merda, muita merda mesmo nessa porra. Tipo, não sei se essa merda. Então se você falar alguma coisa nos comentários de Ah, no episódio 7 acontece tal coisa que melhora todas as reclamações que você deu. Não, sabe o que coisa que melhora essa porra? Uma animação que o canal gringo fez, né? E até dublaram depois. Mas que pegava e fazia um negócio full dart do Scooby sendo uma entidade, tá ligado? Que vivia ali com eles. E quando a Velma descobre isso, ele vai e mata geral. E faz o reboot do próximo Scooby-Doo pra viver tudo de novo. Só que enquanto todo mundo esquece, a Velma continua lembrando, né? Cada vez mais rápido. Quanto mais ela lembra, mais você ainda tem que resetar esse universo matando todo mundo. A cada novo universo que é criado, menos a essência deles ficam. Isso explicaria por que que essa aqui se tornou a pior versão de todos, né? É um negócio pesado, dark pra caralho, violento. Mas tipo, daria um pote dos fudidos e justificaria essa merda colossal todinha de uma maneira tipo, caramba, que foda. Mas não, não. É só uma ideia legal de fã mesmo, infelizmente. Eu não ligo, eu não vou ver, desculpa. Eu inclusive prometi pra uma amiga que eu não ia mais ver essa série, porque ninguém deveria ver essa série. Eu vou ser sincero, quando saiu as primeiras imagens e a série foi oficialmente anunciada e entendemos mais ou menos o que ela ia ser, eu fiquei meio neutro. Fiquei no famoso pode ser ruim, pode ser bom. Ah, mas Scooby-Doo pra adulto... Então, a gente já teve isso, na verdade. Além do filme de Scooby-Doo... Que é incrível, por sinal. E tem algumas piadas pra adulto, mas assim não, é um filme pra adulto, né? Sim, sim. Temos alguns quadrinhos voltados pra um público mais velho sobre Scooby-Doo e a galera de Scooby-Doo. Tipo esse aqui que tá na tela que é sobre o apocalipse que aconteceu e os personagens de Scooby-Doo tem que sobreviver. Tem temas pesados, tem morte de personagem importante, blá, 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 blá. Então, pô, comédia pra adulto sobre a Velma tendo que investigar um serial killer. Tá bom, pode ser bom, não tem problema, tá bom, assisto. Não foi bom, né? Mas enfim... Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre o fato que isso é parte da propriedade de Scooby-Doo. Scooby-Doo é uma franquia que existe desde os anos 60. Sim, como eu falei mais cedo. E como qualquer coisa que existe desde os anos 60, sempre que ele é trazido de volta, ele é revitalizado de alguma maneira pra conversar com o público atual. O Scooby-Doo que eu via quando era pequeno era aquele que tinha a abertura do Simple Plan e ele provavelmente já tá um pouquinho datado pro público atual e já tá acostumado com uma outra versão de Scooby-Doo. Apesar de que, o mais que eu concorde com ele falar que realmente é difícil conversar com as gerações hoje em dia com os ex-antigos, né? Eu ainda acho que alguns deles são atemporais sim e dariam realmente pra serem reassistidos, talvez mudando um pouquinho a animação porque as pessoas estão mais acostumadas. Não precisava nem mudar o plot em si. Personagens estão bem diferentes de como eles são atualmente e coisa do tipo. Então basicamente como uma franquia antiga é uma franquia que tá sempre mudando mas de algumas maneiras um pouco mais sutis. Se alguém que viu o Scooby-Doo dos anos 60 visse algum episódio de Mistério S.A. por exemplo, ele talvez ia estranhar a mudança de personalidade de alguns personagens mas ainda assim ia ficar tipo ah sim, Scooby-Doo, legal. Correlacionaria na verdade, né? Porque apesar de tudo as mudanças que tem ainda mantém a essência. O problema é que isso daqui cagou a essência toda, né? O problema de Velma é que no terceiro episódio teve um momento que eu precisei pausar e tem uma epifania que é verdade eu tô vendo personagens de Scooby-Doo. Eu genuinamente tinha completamente esquecido que a série tava pegando a propriedade existente. Não é só que a personalidade deles mudou de algumas maneiras pra conversar com o público-alvo que eles queriam ter nessa série e vamos chegar a disso depois é que nada da essência dos personagens originais está nessa série. Esse Fred não é o Fred que tá aí desde os anos 60 porém mudou com o passar do tempo. Ele só é um personagem completamente diferente mesmo. Agora, isso é uma coisa ruim? De um ponto de vista entre oitenta e cinco e eu aspas objetivo, não. Subjetivamente como se... Eu concordo com ele. Se fosse pra fazer um reboot mudando tudo e indo do zero vai na fé. Só que você tem N maneiras diferentes de fazer isso, né meu cara? Com certeza. Se você gostar de Scooby-Doo você quer ver os personagens de Scooby-Doo. E aí não são os personagens de Scooby-Doo então... Então, pô. Mas pra quem não liga pra essa franquia ou nunca assistiu dane-se. Ah, a Velma não age como a Velma e o foda-se. Isso pode afetar as pessoas de um ponto de vista pessoal se for pra uma outra franquia pode me afetar de um ponto de vista pessoal mas tipo assim mas a gente entra em outro programa também tudo bem aí se você quer abraçar um público novo beleza só que aí como é que você faz com a Marcela que quer ver o Scooby-Doo? Você só ignora eles e valeu? Eu acho que é meio burro sendo sincero aqui você desprezar todo o público que consome essa parada pra você focar no pessoal que não consome só você tem que tentar sempre fazer as duas coisas, velho isso é literalmente perder dinheiro, cara porra, isso não faz sentido Se for bom, é bom e as pessoas gostam é isso A grande questão com Velma é por que que essa série é uma série de Scooby-Doo? e a resposta é muito fácil e muito simples é pra vender ninguém ia dar uma única foda pra essa série se não tivesse o nome Velma e tivesse personagem de Scooby-Doo e eles tru pra caralhos que ele falou nossa meu Deus do céu e isso é antigo na indústria de forma geral desde qualquer tipo de filme seriado até jogos que só meter um título maior ali pra falar que faz parte dessa franquia e aí dão a oportunidade de ver aí nisso pode sair coisas muito boas ou umas aberrações assim eles não tão tentando te apresentar uma visão única e diferente desses personagens e dessa narrativa não eles fizeram um bagulho completamente diferente colocaram roupas um pouco parecidas com um personagem que você conhece e o mesmo nome é isso ponto fora isso é um seriado completamente diferente que tem nada a ver com Scooby-Doo então é tão cínico quanto parece essa série se chama Velma porque é um nome reconhecido só isso e agora entramos na outra questão que é pra quem é essa série? ok quando saíram os primeiros cartazes a revelação design de personagens a etnia de alguns personagens é diferente do que estamos acostumados não me importa em nada com isso daí literalmente é um grande foda-se tá ligado? não vou falar sobre isso pelo simples motivo de isso é um dos assuntos mais chatos pra mim de mídia e da última vez que eu dei a única miserable opinião durante 15 segundos sobre isso os comentários foram só sobre isso eu acho é realmente é complicado né mas no meu caso eu posso falar muda porra nenhuma isso eu sinto chato gente não vou falar sobre isso não mas acho que todos podemos concordar aqui que isso foi feito pra apelar pra um certo público e isso tá dentro da série também tendo vários comentários sobre feminismo e sobre privilégio branco e coisa do tipo as piadas da série tem um viés ideológico bem forte pra esquerda entre 37 aspas ou águia então você imaginaria que a série tá apelando pra esse público você achou errado e isso é verdade tá ligado como eu falei mais cedo eu não sei o diabo eles tão mirando né porque eles conseguem ao mesmo tempo que eles irritam pessoas da extrema direita que se incomodariam com isso eles também irritam pessoas da esquerda com um monte de outras merda a verdade é que eles tentam irritar todos no espectro político todos os tipos de organizações de pessoas todo tipo de comunidade que você possa se afeiçoar eles tão tentando irritar aparentemente eles querem irritar todo mundo possível pra tentar ali novamente fazer aquele famoso humor politicamente incorreto entre muitas aspas patético tem muitas piadas eu diria até mesmo a mesma frequência que apelam pro público oposto o público claramente zoaria as coisas que a Velma tá falando é quase como se tivéssemos dois roteiristas e um cabo de guerra um deles escrevendo piadas sobre como o branco ter privilégio e outro escrevendo piadas sobre como humoristas eram mais engraçados quando o abuso era normalizado essa série é feita pra quem? esse é o ponto né a resposta é ninguém isso não é nem uma resposta tipo eu sou engraçadão não isso é uma resposta genuína eu acho que essa série não foi feita pra ninguém não essa série foi feita pra irritar todo mundo caramba tinha uma análise que doideira fazendo com que as pessoas assistam por raiva tem uma teoria inteira de que essa série foi feita pra ganhar view em cima de youtuber que fala de guerra cultural caralho você leu a parada como um livro perfeita essa análise aqui foi feita exatamente pra isso justamente pra gerar o hate negativo tão grande que as pessoas forem ver pra comprovar as raivas que elas mesmas têm em relação a isso daqui aí vai todo mundo falar sobre falar que é um lixo falar que é uma merda comparar com sei o que usar o seu viés político na narrativa até por isso tá sempre tentando conversar com todo mundo fazendo piada e xingando tudo que for possível pra literalmente todo mundo odiar esta porra ter um hate negativo fodido e as pessoas continuarem comentando a respeito e ela não ser esquecida assim sendo renovada pra uma segunda temporada olha só exatamente isso é tipo um botão de deslike no youtube olha só você falando bem ou falando mal dá engajamento nesse caso aqui eles optaram por ir pelo caminho inverso falha ainda mais mal de mim logo vou ganhar mais audiência logo ganho mais dinheiro e assim sou renovado de novo olha só é exatamente isso é ao mesmo tempo que eu não quero acreditar que uma porra de uma produtora decidiu gastar o seu precioso dinheiro e tal é a Warner né cara você pode esperar de qualquer desgraça dessa empresa fudida lento pra fazer um bagulho desses eu acho muito possível vendo o resultado final aqui eu nunca vou rir da cara de alguém por gostar de alguma coisa ou tentar fazer a pessoa se sentir mal por gostar de alguma coisa mas eu francamente não consigo entender alguém gostando dessa série de maneira alguma em grande parte porque essa série não parece ter sido feita pra ser gostada e se o objetivo delas é fazer as pessoas ficarem irritadas deu certo né eu percebi que eu nem falei ainda sobre a série em si nem dos personagens que eles estão fazendo você vê de parte é porque eu não quero mas vamos lá a animação é uma atrocidade tem muitos momentos com proporções que não fazem nenhum sentido e alguns momentos que eu só olho pro fundo com uma cara de que porra é essa eu até twittei isso tem uma cena de uma mesa com alguma coisa sombreada em cima mas não sei se é sombra ou sujeira e eu não sei porque que a sombra barra sujeira tá no fio é porque foi tá ligado acho que esqueceu de tirar a edição e foi eu não acho o design de personagens ruins eu acho o Norville que é basicamente pra ser o salsicha um design legal mas ele não parece o salsicha e aí você vê o personagem e ele só não é o salsicha mesmo então tá tudo bem não odeio o design de personagens eu odeio o resto da animação inteira é péssima direção também parece Family Guy eu gosto muito de Family Guy Family Guy é muito engraçado só que Family Guy é engraçado e barato Family Guy não é engraçado visualmente Family Guy é engraçado porque eu gosto do modus at McFarlane porque eu tenho 3 anos de idade mentalmente então quando eu vi essa série tentando uma cena um pouquinho mais significativa e blá 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 e aí a decisão de direção deles é dar um zoomzinho que nem Family Guy sempre faz eu comecei a rir feito um idiota não tem mais nenhuma ideia visual pra fazer com essa série é só dar um zoomzinho quando você tá falando alguma coisa importante é isso? tá bom, beleza e aí a gente chega na escrita e adivinha ela é um lixo ok, a gente sabe que os personagens tem nada a ver com o material original porque eles basicamente foram feitos pra não ter nada a ver com o material original porém nos focando na qualidade dessa série em si será que eles são bons personagens por conta própria? não ok, o tempo atrás eu falei sobre Vandinha e lá eu falei que por mais que a Vandinha tenha um arco de personagem bem claro durante o desenvolvimento da série isso não justifica o fato de que a personagem é insuportável no início da série arcos de personagem são o mínimo não é uma desculpa pra você fazer um personagem ruim ficar ok com o tempo e Velma sofre do... aí você falou a true da true moleque exato mesmo problema a personagem tá claramente evoluindo com o passar da série só que ela começa com uma personagem insuportável isso não é uma coisa que eu vou só passar pano não até porque ela não tem charme nenhum nesse insuportável dela ela julgando todo mundo não é engraçado e ver ela aos poucos parando não é satisfatório é mais um por que que você colocou isso na série e o que piora a gente volta de novo a essa situação que é irritar todo mundo impressionante que as lições que ela aprende são entregues na história de uma maneira tão dora aventureira porque não é como se a personagem internalizasse alguma coisa que ela aprendeu ou alguma coisa que alguém falou pra ela ela fala em voz alta ah eu entendi talvez ser uma péssima pessoa seja uma péssima ideia caralho que porra é essa não dá é muito ruim muito ruim puta que pariu não tem condição uma merda dessa alguém fala alguma coisa pra Velma e a Velma fala caramba você tem razão e ela fala a epifania inteira dela tipo tranquilo você escrever assim mas eu achava que isso era um desenho para adultos e os outros personagens o Fred e as pessoas caíram bastante em cima dele porque ele não tem nada a ver com o Fred original e eu vou dizer que ele é o mais ofensivo na ideia de o Fred original era maneiro pra mostrar que esse jock esse cara fortão de academia é gente boa pra caramba o Fred em todas as outras versões de Scooby Doo é um cara muito precioso e aí nesse ele é só uma man child uma criança o que não é muito diferente como ele era no filme agora que eu lembrei na verdade ele é praticamente o mesmo personagem do filme de Scooby Doo só que infelizmente o humor dessa série não é engraçado então o Fred só é sem graça mesmo a Daphne é aquele famoso bando de nada aí é foda puta que pariu o que fizeram com essa merda o 4 pelo menos trouxe algumas coisinhas que deixaram ela um tiquinho mais interessante só que não vai ver o resto da série então ela vai continuar sendo nada pra mim o Norville seria o personagem mais legal dessa série porém tem um problema muito sério o que decidiram fazer com ele foi colocar ele na posição de Todd de Bojack onde tem a história principal acontecendo e a história principal tá progredindo a narrativa de vários personagens e aí tem o plot secundário onde o Norville faz alguma coisa aleatória só que ao mesmo tempo ele que tá tentando resolver o mistério na verdade pô cara aí é foda hein realmente nada faz sentido com esse coisinhas aqui só os nomes então ele tá basicamente progredindo o plot principal mas com o plot secundário meio malucão em cada episódio é isso né a diferença que o Bojack sabe fazer outros não conseguem o plot dele no episódio 3 foi facilmente a melhor parte da série só que ele também tem um único traço de personalidade que é gosta da Velma e é basicamente caralho aí é de fuder chat puta que pariu que nerd só isso ele é um cara legal quando ele não tá gostando da Velma mas é tudo que ele faz ele tá fazendo tudo porque ele Velma porque você sabe construir um personagem unidimensional cara porra você esperava que de roteiristas tão patéticos assim se você for atrás de ver quem é a roteirista principal de Velma ali aí você entende porque que essa série é um lixo porque ele Velma isso não faz um personagem interessante porque não tem mais nada então ele é tão bosta e nada quanto o resto aí é foda a gente tem um plot principal que tem o serial que era solto infelizmente a gente não tem porque a série não liga pra esse plot ele tá aí na série meio que no fundo mas ele não faz nada assim como o outro plot principal que é tentar encontrar a mãe da Velma tá lá é uma coisa que os personagens falaram que tão tentando fazer mas nada mas nada e a gente chega na questão da metalinguagem da série que é insuportável a série decidiu que o humor dela vai ser ser meta sacanear ela própria por ela ser uma série sacanear você por estar vendo que você é um adulto uma das primeiras falas da droga da série é tipo vocês já perceberam como o piloto de séries geralmente tem mais sangue e violência do que o resto da série isso tudo enquanto tá todo mundo nua e daqui a pouco tem uma cena violenta maravilhoso hein olha só que humor novamente americanos parem com esta merda porra véi dá pra você fazer uma série boa realmente focado pro público mais 18 assim dá tranquilamente eu conheço várias inclusive mas também tem como você criar algo que não é nível Dora Aventureira entendeu existe 50 mil camadas entre uma coisa e outra pega Avatar mesmo Avatar evidentemente que tá ligado ali mais próximo do público Infanto Juvenil sim mas é maravilhoso ainda pra você que é adulto assistindo isso é incrível é perfeito tá ali pra todo tipo de público consumir uma animação maravilhosa mostrando como dá pra fazer quer outro exemplo Hora de Aventura pra mim parece mais próximo então um burgo mais 18 né eu ainda acho que seria justo mais 16 durante muito tempo foi mais 12 enfim ali ó tem como fazer por fim eu não podia deixar de falar de Down House ou A Casa Coruja em português é uma série maravilhosa pra todos os públicos mas se você é uma criança um adolescente ou um adulto todo mundo consegue se divertir e quando você é adulto e vê as mensagens da série é muito mais claro pra você e você tem até uma experiência muito melhor então cara infelizmente esse é o humor dessa galera os cara acham que estão engraçadão por usar o próprio público no fim e novamente é aquela tentativa patética de novo de irritar todo mundo o máximo que for possível pra poder no hate gerar um engaixamento pra ser renovado eu não ficaria surpreso se for inclusive é tão engraçado assim como Norville barra salsicha que em algum momento fala eu não uso drogas e olha pra tela entendeu? porque o salsicha sempre teve aquela piada de que ele usou drogas mas o Norville não usa caramba somos subversivos e muito engraçados isso é constante isso é o tempo todo eles não param com esse tipo de piada e elas não são engraçadas elas são baseadas na ideia de que você já conhece esses personagens e agora a gente tá subvertendo os personagens mas não tá fazendo nada interessante com eles além de subverter os personagens os personagens e os tropes desse tipo de série é uma série básica e péssima que tá se zoando por ser básica e péssima achando que faz isso dela inteligente eles até citam a cena de Riverdale que fez exata a mesma coisa e sim é por isso que a Velma fala em voz alta as as lições que ela tá aprendendo é uma entre aspas piada só que isso não é inteligente ou engraçado isso é só lembrando que a Velma é tipo super inteligente tipo que é gigantesco os caralho ela tá sempre por trás da liderança dos personagens assim e ela age ao mesmo tempo assim uma pessoa bastante inteligente como podemos ver mal escrito mesmo é o roteirista explicando a lição da série e depois virando pra plateia e falando nossa não é engraçado que eu tô também que explicar pra vocês a lição da série eu sinto que com o tempo essas piadas meio que tão parando mas elas ainda assim estão na série e não é legal meta linguagem é um recurso narrativo que tem que ser usado de uma forma inteligente essa série não é inteligente falando nessa série não ser inteligente vamos falar sobre os comentários sociais que ela traz porque é uma coisa que eu gosto muito em narrativas eu gosto muito quando falam sobre o mundo ao seu redor e tragam alguma coisa interessante pra você você espectador no caso essa série é péssima porque essa série tem a capacidade de compreensão de um adolescente de 13 anos essa série é só feminismo eu acho que você tá sendo injusto com um adolescente de 13 anos porque eu acho que isso consegue melhor do que essa série isso foi muito difícil poste bem escrito que possa fazer com que essas cenas sejam engraçadas ou divertidas de ver é uma série que só tá afim de regurgitar falas conhecidas é isso ok que marco tem que falar dessa série ah é fechem o vídeo eu não gosto de ser vulnerável na internet falando um pouquinho sobre mim mesmo de uns tempos pra cá eu comecei a ter alguns episódios de crise de pânico que são um pouquinho perigosos alguns foram em público até é isso daí é realmente complicado a gente voltando novamente à saúde mental e eu acho que ele vai levar justamente pro momento que a Velma tem isso e tem uns negócios mais grotescos que eu já vi de uma decisão de como entre aspas ajudar uma pessoa que tá tendo um ataque de pânico uns eu senti meu coração meio que desistir eu já tô me tratando quanto a isso porém uma coisa bem engraçada aconteceu que foi o lançamento de gato de botas e de Velma gato de botas tem uma excelentesíssima cena sobre crise de pânico isso é a mais pura verdade eu tô ligado o que eu ia falar aqui porque o time é perfeito cara enquanto uma coisa literalmente tava saindo uma aberração fodida veio isso daqui com uma cena fantástica do gato tendo uma crise de pânico e o perrito famoso ajudando ele como cachorro cuidador tá ligado porra de uma gentileza e de um tato tão maravilhoso que era uma das melhores cenas do filme disparado aí você compara com o Velma que foi uma desgraça uma cena que conseguiu capturar perfeitamente a sensação do momento e apresentou de uma maneira didática como tratar alguém que tá sofrendo disso se um amigo seu está tendo alguma crise desse estilo seja um bom amigo tente acalmá-lo mas não de uma forma intrusiva e é didático mas é de uma maneira que ainda faz sentido na história o personagem lá é um cachorro feito pra isso um cachorro de terapia você pessoa assistindo não é um cachorro de terapia mas dá pra entender mais ou menos o que você deveria fazer como tratar a situação com respeito Velma tem crises em sua série ela sofre de umas alucinações bem pesadas alucinações que ela mesma diz às vezes pode acabar causando um ataque cardíaco nela a primeira vez que um amigo acalma ela é o Norville contando piada que não são piadas aí ele basicamente declarando pra ela ela achando engraçado e dá certo é feito com algum tipo de maturidade? não ela basicamente só diz Norville tá dando certo a segunda puta que pariu é a Daphne dando um papão na cara dela depois um beijo ah não claro por que não avisa importante caralho velho puta que pariu não cara não você não bate em alguém depois beija porque assim pra acabar com essa situação pô isso não existe cara não faça isso isso é uma ideia horrível péssimo ativamente isso obviamente foi feito pra que Daphne e Velma se beijam sim e é só isso foi um plot device a alucinação e a ideia de uma crise de pânico foram feitas como um plot device pras duas pegarem o que é péssimo e mal escrito mas a gente já tá acostumado a isso na série agora eu e muitas pessoas já criticamos eu não teria problema nenhum Daphne e Adal construir um relacionamento evoluir e se tornar seu casal problema nenhum mas mesmo que elas fossem namoradas dessa cena aqui e não fosse tudo apenas um motivo narrativo pra poder elas se beijarem vamos considerar aqui que elas estão em um relacionamento há um tempo você não chega na pessoa que você gosta no seu namorado namorada é a pessoa que você ama tá ligado e você vê ela passando por uma crise de pânico fodida você bate nela e depois beija como se fosse curar a parada e funcionar isso não existe porra isso é literalmente o inverso como é que você ama a pessoa e trata ela assim caralho que porra de amor é esse isso não existe mas evidentemente que não é o caso porra é uma merda muitas cenas já falamos sobre como o gato de botas faz isso muito melhor e uma resposta que eu já vi algumas vezes é pô a série não tá aí pra te ensinar como tratar alguém com uma crise é uma série de comédia e essa cena foi colocada lá entendo mas é totalmente errada e não tem graça seu objetivo não era ter humor que porra de humor é esse é só isso e sim se tivesse por exemplo uma cena de family guy onde alguém tá tendo uma crise de pânico e outra pessoa dá um socão nela pra parar talvez eu ia achar engraçado na verdade até porque isso geralmente é colocado como uma cena cômica com timing cômico e muitas outras séries e muitas outras animações a primeira diferença é que Velma trata essas cenas com algum tipo de seriedade não total porque eu não acho que a série tenha capacidade mental de fazer isso mas são obviamente cenas mais tensas que desenvolvem bastante a história da personagem Velma então deveria ser tratado com um pouco mais de respeito e um pouco mais de sutileza coisa que essa série não sabe fazer a outra grandissíssima questão que temos aqui é que e acredite em mim quando eu disser isso essa série é sobre saúde mental ela sem a menor sombra de dúvidas é sobre isso Velma pô cara isso é inacreditável que realmente isso seja de verdade cara não é inacreditável isso aí não tem condição uma porra dessas desculpa não dá não dá tem essas alucinações por causa de culpa achando que a mãe foi embora por causa dela Daphne tá tentando encontrar os pais biológicos porque ela não acha que ela se encaixa na família que ela tem não que ela não ame mas ela se sente abandonada por ele Fred é um caso parecido ele nunca se abriu mas ele deixa muito claro que o pai simplesmente não gosta dele o pai o abandonou o pai sempre deixa ele sozinho nos lugares essa é uma série onde todos os personagens principais tem algum tipo de problema de abandono saúde mental é o único tema que conecta essa série inteira e as cenas de saúde mental são feitas com a bunda dos roteiristas então sim você deveria criticar coisas desse estilo não só porque sempre vai ter algum otário que vai tentar imitar a Daphne já que a cena se leva a sério acho que é perfeita a colocação do Daniel não tenho o que acrescentar nesse caso não realmente concordo com o Duca disse também porque a sua série é sobre isso enfim essa série tenta muito me ofender ela não conseguiu tanto assim por mais que eu pareça bem irritado nesse vídeo mas o que realmente me ofende nela é a sua existência eu sou um grande advogado nesse canal e na vida real de desenhos voltados para um público adulto porque eu acho que só recentemente eles começaram a ser levados totalmente a sério pelo menos no ocidente e estão sendo lançadas várias animações muito boas para um público adulto recentemente eu assisti The Midnight Gospel e foi genial na verdade se para algum dia eu até faço um vídeo sobre porque essa série merece mais atenção mas infelizmente ela foi cancelada e sabe o que não foi cancelado Velma Velma já foi renovado na segunda temporada que curioso eu não sabia disso por ser um desenho para adultos tão ruim que volta para essa época antiga de quando esse tipo de animação não tinha nada a oferecer além de choque eu não acho que essa série vai retroceder a gente mas ainda assim a existência dela me ofende enfim é isso muito obrigado por terem assistido muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo apoia-se aos membros de seja membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira é isso pessoal muito bom vídeo bastante didático para falar sobre o assunto seja ele sobre a série em si e seus personagens mal escritos e mal feitos ou o plot de saúde mental que é feito com a bunda de uma maneira totalmente patética e que realmente deveria ser tido um tato maior para ser feito essa desgraça dessa série é um lixo colossal que realmente ninguém deveria ver evidentemente que esses fanfareistas tem que ir para chocar para fazer você ficar puto e lá xingar no twitter as pessoas que não conhecem forem conferir por si mesmo e isso se torna uma bola de neve de repetição de repetição de repetição que ela parece tá merda ser renovada mesmo tendo episódios um pior que o outro em sequência é isso não tem o que fazer enfim pessoal espero que vocês tenham gostado do react mais um vídeo muito bom do Danael novamente se possível deixa um like se inscreve no canal eu vim trazendo alguns reacts do Danael de vez em quando então quem não conhece vou deixar aparecendo no card uma playlist de react do Danael confere lá que você vai gostar bastante e é isso pessoal eu vou encerrar muito obrigado pelo apoio por chegar até aqui até a próxima falou Música